Fala, meu povo lindo! Veste em prendas queridas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje temos aí um episódio muito especial, onde reviveremos aí o nosso vídeo icônico com o nosso digníssimo Felipe, né? Um vídeo que foi feito quantos anos atrás, Felipe? Seis. Seis anos atrás. Então, você pensa, né? Quantos anos você tinha na época? Cinco. Nossa, ele é bom de matemática. Cinco. Quantos anos você vai fazer esse ano? Onze. Onze anos. Então, galera, o tema de hoje, eu gostaria muito de conversar com as mães. Mães artesãs que muitas vezes se sentem desmotivadas, muitas vezes acham que não vão dar conta por estar vivendo um momento da maternidade bem crítico. Às vezes você tá com um bebê pequeno, às vezes você tem um filho que tá aí, não é um bebezinho, mas tá por volta dos três, quatro anos. Então, muita agitação, né? Tá descobrindo o mundo. Muitas vezes o seu filho pega a tinta, joga e acaba com a sua encomenda. Quantas e quantas vezes, né, Felipe? Você não fez isso? Eu nunca fiz isso. Você fez isso. Sim, nunca! Gente, fez é porque ele não lembra. Então, filho, eu tenho fotos, eu vou deixar aqui na tela pra provar, pra provar uma encomenda que eu fiz pra igreja. E aí o Felipe, né, como quem não queria nada. Você pensa o desespero, porque eu precisava entregar aquele jogo de toalhas à noite na igreja e o Felipe tinha feito aquilo, era presente, né? A igreja tinha me encomendado pra presentear um pastor e o Felipe jogou. Ou seja, olha o nível, meu filho. Não deu tempo, né? Só orar. Só orar e pedir a Deus misericórdia. A gente começou aqui agora só dando uma pequena pincelada de todos os conteúdos que virão de agora pra frente, que a gente vai abordar nesse vídeo. Pra você que tá chegando aqui agora, não me conhecia, muito prazer. Eu sou a Tânia Ávila, professora de pintura há mais de oito anos. Mãe do Felipe, mãe do Metinho, né, que é o meu outro filho que vai fazer cinco anos. O Felipe faz onze anos, o Metinho vai fazer cinco anos. Estou no artesanato desde quando ele nasceu, que foi quando eu descobri essa arte maravilhosa e que transformou a minha vida. Então, se você não é inscrita, não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui agora. Deixa aí o seu like nesse vídeo. Comenta aqui pra gente aqui embaixo o que você tá achando de todo esse conteúdo. Quando chegar no final, deixa aqui pra gente tudo o que você achou, os seus comentários. Compartilha com a gente também a sua história, que vai ser muito legal acompanhar todas as experiências de vocês aqui embaixo. Então, antes de eu compartilhar com vocês como que funcionou todo esse processo, eu gostaria que o Felipe desse play nesse vídeo de seis anos atrás. Fala, meu povo lindo! Olha, a gente tá gravando o vídeo. Sim, mas você tem que deixar a mamãe falar, porque senão só você que vai falar no vídeo. Então, fica aqui quietinho com a mamãe que a mamãe vai falar, tá? Tá certo, capitão? Obrigada, quem manda aqui é quem? Você! Eu tô gravando, hein? Tá gravando! A gente tá gravando o vídeo, cara! Sai, sai, vaza, vaza, vaza! Oi! Meu nome é Felipe! Eu vou resgatar o mundo inteiro! Eu sou um herói! Esse é o desse gelapiro! Não que eu não calava a boca. Não que eu não calava a boca agora, mas que eu não calava a boca. Sim, mas você tem que deixar a mamãe falar, porque senão só você que vai falar no vídeo. Que isso é? Oi! Meu nome é Felipe! Eu vou resgatar o mundo inteiro! Eu sou um herói! Esse é o desse gelapiro! Bestes, então, a gente já tava há algum tempo querendo reviver esse vídeo, né? Chamar o Felipe aqui, mostrar pra ele, olha, comenta lá com as bestes lá, olha o que você aprontou naquela época. E foram dois episódios que me marcaram muito, na época que o Felipe era bem pequenininho e que eu tava aí nessa vida doida de viaja e de grava e recebe caixinha de produto, de empresa e faz trabalhos, né? Então, eu comecei a ser chamada pela Acrilex pra poder fazer programas, divulgando ali as tintas. E foi um belo dia que eu fui nesse programa. Ai, que memória boa! Que memória boa! Ele já sabe que lá já vai vir história. E aí, minha gente, eu fui convidada pra poder fazer esse programa e tava tudo alinhado. Eu tinha sempre uma amiga da igreja que ficava com ele. Bastidores aí de empreender, de viajar, de gravar, de correr atrás de sonhos, né? Perder, exatamente. Tô zoando. O Felipe nunca se esquece que foi um processo que eu perdi. Foram quantos aniversários seus que eu perdi? Sei lá. Eu pensei que só era um. É. Não, eu acho que foi só um aniversário dele que eu perdi. Que foi quando a gente foi pra feira no Peru. Eu fui convidada pra dar aula lá, ficar lá por uma semana. E eu nunca me esqueço que era um sonho muito grande pra mim. Poder participar daquilo. Era um sonho muito grande. E eu aceitei. Eu falei, cara, eu não tenho o que perder. É o meu sonho. Eu tenho que correr atrás desse sonho. Isso aconteceu em 2016. Que eu fui pra essa feira. Eu dei aula lá uma semana. Eu trabalhei nessa feira de artesanato. E caiu bem no dia do aniversário dele. E aí, né? A gente começa a se questionar. Poxa, vou, corro atrás do meu sonho? Ou vou e participo do aniversário dele? Naquela época, que isso fique bem claro. Naquela época, 2016. Eu não pensei duas vezes. Eu falei, não. É o meu sonho. É só um aniversário dele que eu vou perder. Eu vou ter muitos mais aniversários pra poder participar. Pra estar com ele. Então, eu não vou desistir disso. Então, hoje, quando eu chego pra vocês. E a gente tá aqui fazendo esse vídeo. O Felipe, de todo esse tamanho. Relembrando. Porque isso não estava no script. Isso não estava no script. Eu já tinha até me esquecido disso. Mas ele não se esqueceu. Então, você percebe que muitas vezes você vai lutar por um sonho. Você vai lutar por algo que você acredita. E você fala, não, não vai fazer diferença. Não, não vai fazer diferença. É só um aniversário. Quantos aniversários o meu filho ainda não vai ter na vida dele? Não, eu vou fazer isso aqui. Não, eu não vou dar atenção pra ele. Eu vou lutar por isso aqui. E hoje, tantos e tantos anos depois. Estamos aqui no meio do vídeo. O Felipe fala o quê? É, perder um aniversário. Porque isso realmente aconteceu, né, meu filho? Mas, assim. Tá perdoado? Eu tô perdoada? Tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. Hoje tá de boa. Mas ele se lembra disso. Ele lembra que teve um aniversário. Que a mãe não estava. Porque a mãe foi viajar pra trabalhar, pra pintar, pra dar aula de pintura, né? E eu fiz isso por muito, muito tempo. Então, quando ele nasceu e eu me vi naquela situação de achar, meu Deus, minha vida acabou. Caramba, né? Tive toda aquela depressão pós-parto. Logo a pintura apareceu na minha vida. Logo eu comecei, fui lá, peguei a caixinha de sapato com as tintas da minha mãe, levei pra casa, comecei a pintar, comecei a me apaixonar cada vez mais. E eu olhava praquilo e falava, nossa, tem futuro nisso. E se eu pegar isso que eu amo fazer e começar a continuar levar isso pra outras pessoas, né? No início, eu não pensava em ser professora de pintura, em viver aí, ó, já há oito anos ensinando pintura pras pessoas. Eu não pensava nisso. Mas eu falava, não, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu achava que eu ia fazer ali uma encomenda ou outra, que eu ia vender as minhas peças. Mas eu nunca imaginei que eu poderia dar aulas. Uma coisa eu tinha certeza. Que eu iria fazer aquilo ali pro resto da minha vida. Falava, não, não tem jeito. É isso que eu quero fazer. Eu amo fazer isso aqui, né? E aí, gente, no decorrer de todo esse tempo, o Felipe, ele ficava com a minha mãe. Por quê? Porque eu, cada vez mais eu ia, não tem quando você tá numa situação muito ruim e você descobre algo bom. E aí você meio que canaliza toda aquela sua frustração ou toda aquela sua dor em algo. Foi o que eu fiz com a pintura. E durante muito tempo, isso não foi saudável. Isso não foi algo que eu possa virar e falar assim, Ah, eu tenho muito orgulho de ter abandonado a primeira infância do meu filho pra buscar o meu sonho. E foi isso que aconteceu com o Felipe. Então, eu tenho duas realidades. E é isso que eu tô aqui pra conversar com mães. Mães e artesãs que se pegam muitas vezes nesses momentos. Com o Felipe, eu morava no Brasil, então eu tinha a opção, eu tinha a condição de deixar ele com a minha mãe. Então, mesmo eu morando no Rio de Janeiro, minha mãe morando em Minas, eu saía, eu pegava o carro, ia até o meio do caminho. Meu pai e minha mãe encontrava comigo lá. Eu tenho vídeos que mostram isso. Eu fazia vlogs, eu mostrava. Então, ele ia, ficava com a minha mãe. Vou deixar aí o vídeo pra vocês. Vai lá, mamãe, dá, amor. Você vai ficar direito. Vô, eu vou ficar. Vai lá, vovó, vai. Vai lá. Vai lá, amor, vai com Deus, tá? Dá um beijo no tio Tiago, no tio Thales, tá? Tá bom? Fica com Deus. Então, todo mês era assim, todo mês era isso daí. O Felipe pegava, chegava no meio do caminho, minha mãe e meu pai, levava ele pra Minas e dali do meio do caminho eu já voltava pra casa. E já pegava o ônibus, ia pra São Paulo, ficava uma semana gravando em São Paulo, aí chegava no Rio, ia pra Minas, buscava o Felipe e ficava nessa. Nesse meio tempo, ele tinha o pediatra dele em Minas, a minha mãe cuidava dele em Minas. Tudo da vida dele era junto com a minha mãe. A minha mãe que cuidava e eu, nesse meio tempo, tava lá, correndo atrás, né? E aí, nesse meio tempo, teve um dia, um belo dia, que eu não tinha como, não tinha como, essa gravação, ela não era em São Paulo, essa gravação era no Rio, ficava lá em São Cristóvão, lá no prédio da Caçula. E eu precisava fazer uma gravação pra Acrilex e não tinha com quem deixar o Felipe, não tinha com quem deixar. A menina que ficava com ele não podia naquele dia, eu não consegui ninguém pra poder ficar com ele. Então, o que que eu fiz? Fiz a loucura de pegar a van, pegar a Avenida Brasil inteira, soltar ali em São Cristóvão, perto ali da rodoviária Novo Rio. E fui andando, fui andando, fui andando até lá dentro, onde fica o prédio da Caçula. E aí, quando a gente chegou lá pra poder gravar, essa aula, nesse dia, que eu vou deixar um trecho do vídeo pra vocês, não tinha uma estrutura como era em São Paulo, né? Em São Paulo tem sala de espera, tem tudo, tem uma equipe muito grande de produção. Então, se fosse o caso de eu estar com uma equipe parecida com essa no Rio, tranquilo, mas não tinha essa equipe. E era só uma menina ali filmando o apresentador e eu, e eu precisava fazer aquela propaganda ali pra Acrilex, eles me pagaram pra ir lá fazer aquele programa. E aí, o Felipe simplesmente começou a derrubar o cenário, né? Então, tava a moça filmando, tô eu aqui, e ali atrás, ali, o Felipe subiu, o Felipe trepava. E eu já estava desesperada, porque eu falei assim, gente, das duas, uma, esse menino vai quebrar o cenário inteiro e vai se quebrar inteiro. Ele vai se quebrar inteiro, porque ele tava subindo em cima das prateleiras e tinha umas caixas, e ele subia em cima das caixas, né? E aí, nesse meio tempo, o apresentador falava comigo, eu achava que a câmera tava focando nele, mas não tava. E eu começava a fazer careta pro Felipe, e eu começava a fazer careta. Eu quero mostrar também, olha os trabalhos que a Tânia faz, que são... A proposta de hoje é uma proposta rápida, porque, dessa forma aqui, a pessoa risca, pinta rapidinho. Às vezes tem um aniversário à noite, ela já risca no mesmo dia, ela faz e já apresenteia. E se é rapidinho, dá pra fazer mais peças, dá pra até ganhar um dinheirinho. Não, e produção, sem contar isso. Isso, isso é importante. Por que você não parava, meu filho? O que você acha que eu ia fazer? Ficar assim, paradinho? Não, eu ia ficar mexendo em tudo que eu via pela frente. Ah, naquela época você achava interessante. Eu achava interessante tudo. Tudo interessante. Eu dava pra tudo, caramba, que maneiro. Você lembra daquele dia? Não todo detalhe, mas me lembro de umas partes. Você lembra de uma parte, e uma parte que você nunca se esquece que não aconteceu. Ah, tinha lançado o filme da Tartaruga Ninja, aí eu falei pra mamãe, se eu me comportar, eu posso ir lá no filme da Tartaruga Ninja? Aí ela falou assim, aí, quando a gente saiu de lá, eu falei, a gente pode ver lá? Aí ela falou, não. Aí eu... Mas você não se comportou. Eu não me comportei, mas tipo, se eu tivesse me comportado, você não ia me levar, mesmo assim. Não, não, eu não levei. Eu não levei porque não me comportou. Mas enfim, galera, ele se lembra desse detalhe que eu não me lembro desse dia. Eu vou deixar até uma foto aí pra vocês. Eu tirei essa foto, assim que acabou o programa, segurando ele e tudo mais. E eu sempre tinha uma coisa muito forte dentro de mim. Eu falava, isso vai passar. Isso não vai durar. Isso não vai durar. Às vezes, hoje em dia, as pessoas perguntam pra mim, Taninha, como que você deu conta? Como que você fez tudo aquilo naquela época? E você faria isso? Eu não consigo acreditar. Quando eu falei que ia gravar esse vídeo, eu gravei todo esse conteúdo, fui lá atrás pra pegar, pra dar o print, pra poder mostrar pra vocês, né? Reviver com vocês esses momentos. E aí, eu conversando com o meu marido. Aí, ele falou assim, cara, como que a gente fez isso? Como que você entrava naqueles ônibus, naquelas vans do Rio de Janeiro, lotada de bolsa, lotada de coisa, com o Felipe no colo e o Felipe agitadíssimo. O ônibus, os ônibus eram fedorentes, né? Então, aí, ele lembra até do cheiro. Do cheiro, eu já tinha me esquecido. Mas, assim, a gente rodava aquele Rio de Janeiro inteiro. Eu precisava, muitas vezes, dar aula. Eu dava aula no centro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E eu deixava ele na escola e já saía correndo. E acabava a aula, eu já voltava correndo e pegava ele e ia pra casa. Aquelas vans hiper lotadas. Tinha vezes a gente ficava em meia hora, 40 minutos. E as vans não paravam. Porque as vans, quem mora no Rio de Janeiro sabe, horário de pico, cinco e pouca, até seis e pouca, sete e pouca. As vans passam lotadas, porque elas já saem cheias do ponto final, né? Então, eu passo, ali perto do shopping, eu parava e ninguém parava pra gente. E eu vivi tudo aquilo. E chegava dia de aula e eu ia. E eu fazia, né? E eu corria atrás. Porque eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho. Eu queria que aquilo ali fosse pra frente. Eu queria dar aulas pras pessoas. Eu gostava, eu amava muito. Matinho, tu quer gravar vídeo, homem? De pijama? Quer gravar vídeo? Vamos lá, mano, de pijama. Você tá de pijama, Matinho? Tu nem se arrumou. Vai lá com a vóinha, vai. Com tudo isso que eu falei com vocês, o que eu quero dizer é o seguinte. Que eu não vivi nenhuma experiência dentro do artesanato, empreendendo, dando aula, vendendo meus projetos, ou vendendo os meus produtos, as minhas peças. Eu não vivi nada disso sem os meus filhos. Não. Eu entrei pra esse mundo, pra esse universo, eu já era mãe. Eu tinha acabado de me tornar mãe, né? E quando a gente tá ali recém-parida, teve um filho há pouco tempo, tá ali mãe de primeira viagem, a gente é muito imatura. A gente é muito imatura. A gente deixa passar muitas coisas porque a gente não tem aquele nível de consciência, sabe? De que a gente vai fazer escolhas e essas escolhas vão impactar diretamente os nossos filhos. Então, todo esse processo de começar a dar aula, começar a trabalhar na TV, começar a me mostrar como uma artesã, dar aula pras pessoas, tudo o Felipe era muito pequenininho, né? E ele sempre ficava, não, minha mãe sempre segurava a onda pra mim, ele sempre ficava. Então, eu vivi essa realidade. E quando eu estava em casa, que ele não estava com a minha mãe, que eu estava em casa pintando, era sempre assim. Ele pegando uma coisa aqui, pegando outra coisa ali, pegava tinta, jogava nas minhas coisas. E eu sempre, eu olhava praquilo e eu pensava, meu Deus, isso vai passar. Isso vai passar, uma hora ele vai crescer, mas não de forma muito racional. Eu chorava, chorava muito, me desesperava e falava, ai meu Deus do céu, isso vai acontecer, mas até esse dia chegar, será que eu vou aguentar? Será que eu vou dar conta? Lógico que eu questionava se eu daria conta e se eu seria capaz de passar por aquilo. E passei, né? Passei até que chegou o ano de 2017. No ano de 2017, tivemos essa surpresa. A gente tinha chegado aqui, a gente chegou aqui nos Estados Unidos, nos mudamos pra cá. E a gente, toda a nossa mudança, ela foi planejada após a Rio Arts Manuais. Eu nunca me esqueço, a Rio Arts Manuais de 2017, ela acabou no dia 19 de março e eu saí dali do pavilhão ali de Sul América, fui direto pra aeroporto, me mudar, no caso aqui, pra esse país, né? Que hoje a gente mora nos Estados Unidos. E nesse período todo conturbado de mudança, de uma nova fase, né? Eu, meu Deus do céu, eu nunca me esqueço. Eu larguei muita coisa minha pra trás, eu abri mão de muita coisa, mas eu trouxe as minhas tintas, eu trouxe os tecidos, os pincéis, deixei caixas e mais caixas no Brasil e deixei a recomendação. Mãe, sogra, quando vocês forem me visitar, vocês levam, vão levando meus materiais. Então, quando eu me mudei, assim que a minha mãe veio, minha mãe trouxe um tanto, depois a minha sogra veio, ela trouxe mais um tanto e elas foram trazendo pra mim, né? Todos os materiais, até que eu já tinha tudo aqui em 2017. E aí, duas semanas que a gente estava aqui morando num porão, porque a gente chegou, a gente ainda não tinha apartamento, a gente não tinha casa, né? A gente foi morar no porão da casa dos meus irmãos. E lá, naquele lugar escuro, você se lembra desse beijo? Naquele lugar escuro, não tinha uma janela, não tinha nada, a gente ali com uma cama, que minha mãe pegou no lixo, minha mãe tinha chegado antes, então minha mãe pegou um monte de colchão, um monte de coisa no lixo e arrumou, lavou tudo, deixou tudo arrumado pra gente. Naquele lugar ali, que eu não tinha o meu artesanato mais, saí, tipo, da TV, de todas as revistas, DVDs, apostilas, toda aquela realidade maravilhosa que eu tinha batalhado tanto pra poder conquistar, né? Depois de todo aquele cenário, eu me vi naquele lugar e comecei a passar mal. E num dia de muita chuva, muita chuva, não tinha ninguém em casa, meus irmãos tinham saído, minha mãe tinha saído, tava eu e meu pai, o Kiko já tava trabalhando, e aí tava eu e meu pai, e eu falei, pai, eu tô passando muito mal, eu não vou aguentar, eu tenho que ir na farmácia. Tudo doía, os ceiros doía, eu tava muito estranha, sabe? Tava muito estranha. E eu falei, eu nunca me senti assim, não é possível, eu vou fazer um teste, porque pra eu tirar esse peso da minha cabeça, e aí eu fui na farmácia, os meus irmãos moravam numa esquina assim, com uma farmácia do outro lado, aí eu fui lá, comprei o teste de gravidez e descobri que tava grávida, no caso do Metinho, né? Hoje o Metinho já vai pra 5 anos. E foi quando eu descobri a gravidez dele, e aí eu falei, pronto, acabou, como é que eu vou fazer agora, né? E aí foi complicado, porque até a gente se estruturar, até a gente arrumar um apartamento, a gente se mudar, fazer toda mudança, e eu grávida, fazendo todo esse processo grávida, botando os bof pra fora, e aí, depois que a gente já tava direitinho, estruturado no apartamento, e tudo mais, passou aquela fase inicial ali dos enjoos, né? Eu já tava com uns 4 ou 5 meses de gestação, aí eu comecei a correr atrás. Grávida, Felipe pequeno, o Felipe na época tinha 5 anos, e eu comecei a correr atrás, pegava as minhas peças, as minhas pinturas, anunciava um grupo de brasileiro, falava que eu aceitava encomenda, comecei a pintar, eu me lembro que até antes do Metinho nascer, eu tive 4 alunas, eram 4 brasileiras que eu anunciei, elas se interessaram, elas iam, eu dava aula dentro do meu quarto, lá no apartamento que eu morava, o apartamento até que eu vou mostrar pra vocês, eu fiz um cenáriozinho assim, foi onde eu gravei a academia de fraldinhas, e daquela fase ali, que eu dei aula até quase ganhar neném, fiz encomenda até quase ganhar neném, quando o Metinho nasceu, eu falei, meu Deus, eu tenho que arrumar uma forma, eu já sei que eu não vou voltar mesmo, né, eu vou ter que continuar aqui nesse país e tudo mais, eu não vou voltar pra aquela vida de programas, muita coisa, parcerias e eventos e feiras, eu não sei se eu vou, não é que eu não ia voltar, mas eu falei assim, eu não sei se eu vou voltar, então como eu não sei se eu vou voltar, eu vou pegar e vou fazer com o que eu tenho aqui agora, vou usar o que? Vou usar a internet, e foi assim que o Metinho nasceu, começou a estourar, acabou o Snapchat, né, o Instagram fez a função Stories, e aí foi quando eu saí do Snapchat, fui pros Stories, e aí que começou toda essa minha jornada, foi aí que começou, começaram, né, as best friendas, aquela questão toda de eu compartilhar ali a minha vida, compartilhar a minha maternidade, e eu não tinha muito, assim, concreto, a certeza, eu não tinha certeza se aquilo ali daria certo, né, há cinco anos atrás, a gente não tinha essa coisa estourada, igual é hoje em dia, curso online, meu Deus, não existia muito essas coisas, então o que eu fiz? Eu falei, não, eu tenho que ensinar, eu tenho que compartilhar o meu conhecimento, de onde quer que eu esteja, e aí foi quando eu idealizei, falei, não, eu vou lançar um curso, pensei direitinho, pá, Academia de Fraudinhas, e aí ali, em todo o processo que o Metinho tava recém-nascido, eu idealizava, idealizava o projeto de dar essas aulas, e aí com ele, com quatro meses, no mês de abril de 2018, eu lancei a Academia de Fraudinhas, e as aulas foram gravadas com ele no colo, muitas vezes esticado um colchãozinho do lado, e ele ali, sempre no meu pé ali, no meu quarto, porque eu não tinha ateliê, então, era no meu quarto, no meu pé, isso eu estou falando de cinco anos atrás. De vida, quanto mais a gente luta, quanto mais a gente esforça, a vitória, no final, ela tem um gosto mais saboroso. Quando eu comecei a entender que eu precisaria da internet, né, seria na internet que eu divulgaria o meu trabalho, e foi aí que a minha vida mudou completamente, porque hoje em dia, tudo é dentro de casa, então, eu tô gravando esse vídeo com vocês, eu tô dentro de casa, eu vou gravar uma aula, eu vou ensinar, eu vou fazer uma live, eu vou transmitir o meu conhecimento pra vocês, é dentro de casa, então, agora eu tô gravando esse vídeo, acabou o vídeo, por que eu tô gravando o vídeo agora? Porque eu tenho que levar ele na aula de piano, então, enquanto ele tá na aula de piano, eu tô editando o vídeo dentro do carro, e tô fazendo, e edito daqui, e respondo um, e respondo e-mail, e a aluna pega e me manda mensagem, eu vou e respondo. Gente, eu não conheço uma outra vida que não seja essa loucura, porque é uma loucura, e em hora nenhuma eu tô te falando aqui, nossa, ai, olha, tranquilaço, você vai ser mãe, você vai trabalhar dentro de casa, vai ser super tranquilo, não é nada tranquilo, é puxado, é muito pesado, sabe, aquela responsabilidade de você falar, nossa, tá nas minhas mãos, né, eu tenho que ter ali toda uma, eu tenho que ter toda uma administração do meu tempo, porque eu preciso cuidar deles, eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar do ateliê, eu preciso gravar aula, eu preciso cuidar das alunas, né, então, quando você tá aqui, então, você que tá assistindo esse vídeo, você que chegou aqui no nosso canal, você tá conhecendo a gente agora, tem todo, se você pesquisar aí nos vídeos anteriores, são mais de 260 vídeos que tem no canal, a minha vida como artesã, como mãe, como empreendedora, tem sido uma evolução, que eu tenho compartilhado todo esse processo com vocês, desde lá do início, se você buscar lá do início, quando eu comecei, é todo, quando eu comecei toda a minha trajetória, sabe, eu sempre compartilhava, sempre, muito antes das pessoas falarem que você precisava humanizar o seu perfil, que você precisa criar conexão com a sua audiência, eu sempre tive conexão, e sempre tive um relacionamento muito estreito, sabe, sabe quando você se sente muito próxima com aquela pessoa que você tá assistindo, eu compartilhava muito, hoje em dia, eu sei que existem coisas que eu não preciso compartilhar, né, muitas coisas eu não compartilho, eu procuro manter eles mais afastados, porque hoje, graças a Deus, né, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho pessoas que me ajudam, que graças a Deus, eu tenho certeza que Deus enviou essas pessoas pra mim, pra que me ajudassem, então, hoje em dia, o meu foco é totalmente em conversar com vocês, e muitas vezes pegar algumas histórias, acontecimentos que já se passaram na minha vida, pra que edifique sua vida, sabe, pra que através das minhas experiências, pra que através de tudo que eu já vivi, e eu cheguei aqui, pô, tô viva, tamo aí, calejada, tamo toda estrupiada, mas tamo viva, ninguém morre, né, ninguém fica à beira do caminho, porque, ó, e não deu conta, a gente, mulher, tá, a mulher, ela foi criada com um material, que não tem como explicar, a gente tem uma raça, a gente tem uma força, a gente tem uma resiliência, que vocês não estão entendendo, vocês são muito mais fortes do que vocês imaginam, tá, então, por que que eu fiz esse vídeo, por que que eu trouxe o Felipe, tá, pra dar uma descontraída, pra gente poder, é, até fazer um paralelo, porque tem muitas bestas que estão aqui, que seguem, né, me seguem, desde que ele era pequenininho, né, me viram grávida do metinho, é, acompanharam todo o processo, a minha mudança, a minha mudança da Filadélfia, aqui pra Carolina do Sul, né, tem menos de um ano, que nós nos mudamos de estado, então, todo esse processo, as seguidoras, elas vão acompanhando, elas vão vivendo, e, e você que tá aqui, chegou há pouco tempo, me conhece há pouco tempo, pega aí um dia, dá uma maratonada aí no canal, sabe, vai descendo lá pra baixo, vai acompanhando, as coisas que eu compartilhava com vocês, em todos os momentos, é, o que dá aquele brilho no meu olhar, o que me desperta, o que me faz ter disposição, sabe, e, e, e fazer com muito amor, e com muito carinho, é porque a pintura, ela mudou a minha vida, sabe, em todos os momentos que eu falava, ai, nossa, não vou conseguir, mas eu lembrava, eu falava, cara, mas eu gosto muito disso, eu gosto muito disso, os meus filhos, os meus filhos são a razão da minha vida, né, e quando a gente faz, quando a gente trabalha, é por quem? É por eles, então, eles não são um empecilho, você não vai deixar de fazer nada na sua vida, porque, ai, o seu filho é muito elevado, ai, porque o seu filho estraga as suas encomendas, ah, porque o seu filho é recém-nascido, ele não dorme, você não dorme à noite, chega no outro dia, você não tem um pingo de energia, tudo bem, vai passar, calma, vai passar, o seu filho, ele vai crescer, o Felipe, ele derrubava o cenário das gravações, o Felipe pegava as tintas e jogava, olha aqui, olha só, gente, por que que essa criatura está aqui igual uma estátua? Pra te provar que hoje em dia, olha só, olha só, já cresceu, e Felipe, eu tô aqui gravando o vídeo, tá você aí fazendo careta pro seu jogo, hein, tá ele aqui quietinho, aqui, ah, mãe, você quer que eu fique do seu lado na hora do vídeo? Então tá, não, filho, eu quero que você fique do meu ladinho, pra mostrar pras bestas que cresce, gente, a gente cuida com carinho, ó, e agora tá aí nosso companheirinho, tá sempre do nosso lado, sabe? Então, meus amores, do fundo do meu coração, é, que vocês recebam, recebam esse vídeo, como uma mensagem, uma mensagem de incentivo, uma mensagem pra que você não desista, não desiste de nada na sua vida, por causa do seu filho, o seu filho, ele tem que ser o seu principal combustível, sabe? O seu principal incentivo, não, é, eu vou, eu vou ser uma mãe, maravilhosa pro meu filho, sabe? Eu vou cuidar dele, mas também eu vou empreender, eu vou levar a sério, eu vou pegar o meu ateliê, eu vou encarar ele como um negócio, não como um hobbyzinho, né? Você vai aprender a se valorizar, por quem? Pelos seus filhos, pra que cada vez mais você fature mais, pra que cada vez mais você se comporte, você se posicione como uma artesã mais profissional, sabe? Que você traga realmente resultados, que você produza peças cada vez mais bonitas, que você alcance cada vez mais clientes, né? como aconteceu comigo, hoje em dia eu luto diariamente pra poder inspirar e pra poder transformar a vida de tantas outras mulheres, mães, mães que perderam seus empregos, que estão muitas vezes desesperadas, não sabem o que vai fazer da vida, o que vai acontecer, sabe? Então, meus amores, olha, do fundo do meu coração, hoje é sábado, esse vídeo tá indo ao ar pra vocês, e nessa próxima semana, do dia 18 ao dia 22, vai acontecer a nossa semana, né? Da pintura em tecido sem segredos, é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer aqui no meu canal no YouTube, então você tá convidada, do fundo do meu coração, você está convidada pra você participar com a gente, pra você desenvolver as lives que a gente vai fazer, pra poder te ajudar a trazer ideias, passo a passo, né? Estratégias, acompanha aqui no nosso canal, todas as estratégias que eu vou passando, as experiências minhas, de tudo que eu já vivi, em todos esses oito anos, que eu quero compartilhar com vocês, eu quero realmente que a vida de vocês, seja transformada como a minha, mas por que esse vídeo? Por que essa conversa que eu tive com vocês? Porque muitas estão ficando paralisadas, porque estão colocando a culpa nos seus filhos, ah, eu não vou fazer por conta do meu filho, ah, porque o meu filho é esse, não, ele tá passando por essa fase difícil, mas cabe a você contornar essa situação com muita paciência, com muita sabedoria, acreditando que eles são toda a motivação, eles são o sentido da sua vida, e você não pode desistir de nada por causa deles, não pode, imagina se eu tivesse desistido, imagina, hoje o Felipe estaria aqui, esse menino lindo, grande, super educado, super carinhoso, e eu, ah, lá, ó, se eu tivesse desistido lá atrás, onde será que eu estaria? Hoje eu posso te dizer, tá, com muito orgulho, valeu a pena cada perrengue, valeu a pena cada, meu Deus do céu, Nidia, era muito babado, muito babado, muita confusão no parquinho, que eu vivi, mas valeu a pena, porque hoje, como eu fui ali, sabe, com sangue no olho, eu, eu não tenho como falar isso, sabe, eu não tenho, não tenho essa dúvida, ah, e se eu tivesse feito assim, ah, arrependo de algumas coisas, me arrependo, se hoje você virasse pra mim e falasse, olha, Tania, você vai deixar o Felipe e o Metinho em casa, pra ir num evento? Nunca, jamais, jamais, eu vou deixar meus filhos, eu vou perder um aniversário do meu filho, por conta de evento, não vou fazer isso, mas naquela época foi necessário, naquela época me deu muita credibilidade, trouxe pra mim muita autonomia, né, e hoje eu quero que a minha autonomia seja a vida de vocês, né, ah, Tania, qual é, o que mais vai te dar prazer, o que mais vai te dar alegria, o que mais vai trazer prestígio pra sua vida? A quantidade de mulheres que eu transformei a vida, a quantidade de mulheres que através da minha vida, através da minha resistência, elas conseguiram ganhar forças, elas conseguiram se inspirar, e elas conseguiram transformar a história delas, elas conseguiram lutar pelos sonhos delas, então, muitas vezes, a gente não tem como colocar muito na balança, sabe, ah, e se eu não tivesse feito isso? Ah, e se eu tivesse feito isso? não, e se não? Segue o seu coração, faz aquilo que você acha que deve ser feito, depois, as consequências você segura, e você arca com todas elas, porque a cada escolha que a gente faz, a gente paga uma consequência, né, daquilo que a gente escolheu, do caminho que a gente decidiu trilhar, o caminho que eu decidi trilhar, com toda certeza, se fosse hoje, eu abriria a mão, eu não ia querer, né, mas, também, 30 anos, né gente, quando eu comecei lá, eu tinha 21 anos, hoje, 30 anos aí pelo meio da cara, a maturidade vem, a maturidade chega, e a gente descobre que existem coisas muito mais importantes do que, é, prestígio, ou fama, ou sucesso, ou reconhecimento, né, o maior reconhecimento que eu tenho na minha vida, é da minha família, então, hoje eu entendo isso, hoje eu entendo, então, se caso você tá aí num dilema muito grande, hoje, nove anos depois, eu entendo, que o mais importante é a minha família, e eu falo isso pra você, quando você se dedica ao seu ateliê, ao seu trabalho, e você consegue desenvolver todo o seu trabalho pela internet, tanto fazer a sua aula online, como prospectar os seus clientes pela internet, você consegue estar mais próxima, você consegue estar mais com os seus filhos, com o seu companheiro, né, então, é isso que a gente vai conversar com vocês, é isso que eu vou estar sempre trazendo aqui no meu canal pra vocês, da importância de você se qualificar, de você correr atrás de mais e mais conhecimento, pra que os seus trabalhos, as suas peças, as suas pinturas sejam cada vez melhores e mais bonitas, e mais atraentes, né, aí pra que você poste na internet, pra que você consiga mais clientes, pra que você venda mais, pra que você tenha aí a sua independência financeira, o seu ateliê seja alavancado, né, então tudo isso a gente vai estar conversando, mas antes eu gostaria de compartilhar, né, queria que, eu queria ter compartilhado tudo isso com vocês, pra de alguma forma ajudar, inspirar, motivar, pra que você não desista, não desista dos seus sonhos, tá, não desista daquilo que você sabe que é o que te motiva, é o que faz você acordar, feliz, satisfeita, porque você gosta do que você faz, então se você gosta, você corre atrás, e nunca, jamais, coloque a culpa, ou terceiriza, terceiriza a sua frustração, nos seus filhos, tá, porque eles não são empecilhos, eles são realmente todo o sentido da sua vida, tá bom meus amores, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, se você gostou, compartilha ele com uma amiga, compartilha ele com uma mãe, independente da área, do nicho, manda pra sua amiga, pra que de alguma forma esse vídeo possa alcançar algum coração, e edificar alguma vida, tá bom meus amores, não se esqueçam mais uma vez, de se inscrever aqui no canal, tá, corre lá no Instagram, meu Instagram é arroba Tania Águila, acompanha aqui todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas, e eu te espero na nossa semana da pintura em tecido sem segredos, que acontecerá agora na próxima semana, do dia 18 ao dia 22, um super beijo, e a gente vai lá, Felipe, agora só pra finalizar o vídeo, dá um tchauzinho, tchau, e é isso meus amores, obrigada,